Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a professora Maria Del Pilar, da Universidade de Brasília. Maria Del Pilar é peruana e dá aulas de Engenharia de Energia no Gama, aqui no Distrito Federal. Recentemente, recebeu a medalha de Cientista do Ano pela Associação Internacional de Materiais Avançados. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje nós vamos conversar sobre nanotecnologia e como esse tema vem impactando a vida da comunidade. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A nanotecnologia é um conjunto de técnicas trabalhadas em escala nanométrica, ou seja, medida em nanômetros, a bilionésima parte de um metro. Essa ciência é praticada quase diariamente em um galpão simples, que abriga laboratórios, artefatos desconhecidos para leigos e, o mais importante, pesquisadores e alunos de diversos cursos da faculdade no Gama, na UNB. À frente desse trabalho, que tem trazido resultados também para a comunidade local, está a professora Maria Del Pilar. Professora, o que é a nanotecnologia? Bom, a gente parte de um princípio. Ciência, nanosciência. Fazer ciência a nível atômico e molecular. E se você dá uma aplicação a isso, com tecnologia, aí, o conjunto disso é a nanotecnologia. E quais são as aplicações práticas da nanotecnologia que nós já usamos hoje? Na parte das aplicações em computadores, é o que mais está aplicando, digamos assim, a nível industrial. Mas, a nível da indústria mesmo, petroquímica, que é o interesse que iniciou o meu projeto, foi no desenvolvimento de nanocatalizadores, nanosensores para a detecção de gases poluentes. E, hoje em dia, trabalhamos até com nanofiltros para a retenção de gases perjudiciales corrosivos, como são os que se encontram no biogás. E isso vocês já trabalham hoje em dia, né? Nós trabalhamos hoje em dia com isso. Mas, fazer nanotecnologia não é barato. Mas, se eu alio essa aplicação na indústria e também em comunidades carentes, então, essa suma já dá uma boa aplicação com um custo menor, né? E também de diminuir a poluição ambiental, que é um riesgo bastante grande para a população. E é o que a gente está fazendo, trabalhar em conjunto. Indústria e desenvolvimento sustentável para cuidar das comunidades perto da gente. Então, pelo que eu estou entendendo, a nanotecnologia vem para, vamos dizer assim, resolver as dificuldades prementes de uma população ou de uma comunidade? É nesse sentido que vocês trabalham no GAMO? É nesse sentido. A gente não deixa de focar. Vamos colocar um exemplo prático. Sim. Eu tenho uma poluição por petróleo, né? Em perforação offshore, quando você faz a perforação e você tem um derrame de petróleo no mar, você está prejudicando tanto as águas como os gases tóxicos. E que, no final, é o homem que vai respirar, né? Sim. Então, eu resolvo para as empresas, né? Mas, também, resolvo para as comunidades. Por quê? Eu tenho um nanosensor que me detecta limites permisíveis, acima do qual, ele me pode dar um alarme para eu controlar rapidamente esse problema. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente não pode, em nossa América Latina, temos grandes recursos e é preciso emprego. Sim. Então, a gente não pode dar emprego, de deixar, por exemplo, reservas de petróleo ou mineración. Ou o que seja, por causa da poluição. Então, a gente cria uma solução em base a nanotecnologia, nanofiltros, nanossensores. Para quê? Para que esses recursos, de verdade, eles sejam explorados e, com isso, dar trabalho às pessoas e cuidar do ambiente. E melhorar a qualidade de vida. E melhorar a qualidade de vida, exatamente. O que é exatamente um nanossensor? Certo. Quando eu falo de um nanossensor, a gente está fabricando, hoje em dia, a partir de grafeno, é como uma nariz eletrônica. Então, você tem os poluentes que mais a gente interessa estudar e controlar, são os poluentes cancerígenos, que é o benzeno, tolueno e xilol. Não é o CO2 o que vai matar, não é? São esses que são cancerígenos, porque eles, uma vez expandidos, eles se absorvem na água, não? Ou na atmosfera e a gente sempre está inspirando. Então, esse nanossensor vai ser como nossa nariz. Então, ele vai detectar e me vai dar uma resposta elétrica. Entendeu? Entendeu? Então, na hora que o gás chega aí, ele detecta isso e me dá uma queda de resistência, que é o que a gente tem, não? E com isso, eu posso controlar, calibrar, minar no sensor, seja convencendo, tolueno e xilol, não? E para detectar os límites aceitáveis, não? Pela legislação, não? E com isso, dar um limite de tolerância. Me dá um alarme. Então, tenho que resolver. A indústria tem que resolver isso, mas já tenho um alarme. Então, com isso, estou cuidando as comunidades e também estou dando uma solução para a indústria. E para o meio ambiente. E para a população. Exato. É como se fosse um nariz mais apurado. Exatamente. E o nanofiltro, por princípio, é o mesmo? O nanofiltro, ele só vai filtrar o gás. Vamos colocar um exemplo. Estamos produciendo biogás com rejeitos das chácaras dos mesmos pais dos nossos alunos. Então, a gente desenha um biodigestor e você produz um biogás. Esse biogás tem metano, tem CO2 e tem sulfeto de hidrogênio. Esse sulfeto de hidrogênio é bastante corrosivo. Então, primeiro, eu tenho que separar esse sulfeto de hidrogênio. Então, essa membrana que vai estar na saída quando produz o biogás, ele vai absorver só o sulfeto de hidrogênio. Essas nanopartículas de ferro só vão ligar, vão absorver o sulfeto de hidrogênio e limpar esse gás. Então, é como se tirasse esse gás e deixasse o que é bom. Exato, exato. É isso mesmo. Muito interessante. Esse é o trabalho que vocês desenvolvem hoje no campus avançado da UNB no Gama? Sim. A gente tem uma parceria grande com a Escola Politécnica da USP, que são nossos parceiros principais. Porque, na verdade, para desenvolver uma nanotecnologia, você tem que ter equipamentos que permitam detectar essas quantidades ínfimas que você falou. Nanométricas. Nanométricas, não? Então, os equipamentos muitos são caros, não? É, imagina. Então, eu tenho o básico, mas o outro a gente complementa tanto com a Universidade de São Paulo, o Laboratório de Microelectrônica da Escola Politécnica da USP, que é onde me iniciei, como atualmente com a Universidade de California Babies, onde estou chegando de fazer muitos testes lá. Também são parceiros? Já, são meus parceiros. Então, vamos dizer, vocês utilizam os equipamentos de lá também, né? Para complementar nossos estudos, sim. Para ficar mais barato. A aplicação mesma, a gente faz no galpão daqui da faculdade. Muito bacana. Recentemente, você recebeu a medalha de cientista do ano pela Associação Internacional de Materiais Avançados, como reconhecimento do seu trabalho nessa área. Como foi a emoção de receber essa homenagem e como ela vai impactar o seu trabalho daqui para frente? A emoção foi muito grande. Imagina. Porque eu acho que... Eu me comparo com um vale de silício. Esse foi o meu sono quando eu cheguei em Gama. Um vale de silício que iniciou, por exemplo, em um galpão, igual que a gente. Eu acho que o recurso humano é o mais importante nesse desenvolvimento. É aquele aluno que quer aprender, que executa, que inova, que cria. O resto é consequência. E nesse domínio de aplicação, que é o fato de Asso ter obtido esse premio, é mais pelas aplicações que eu tenho feito. E é que minha experiência na indústria me diz que a gente tem que resolver junto com a indústria para ajudar a continuar com o crescimento de uma comunidade, de um país. Porque com isso se logra tudo, não é? Verdade. Exato. E foi a inovação, a aplicação que estamos dando em resolver as coisas, tanto para as empresas, para que elas continuem, e para a população, para que não falte emprego. Exato. Meus parabéns. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O Conexão Ciência está de volta, hoje com a professora Maria Del Pilar, do Campus Avançado da UNB no Gama. Professora, durante o Congresso Mundial de Materiais Avançados de 2018 em Singapura, você apresentou quatro trabalhos desenvolvidos pela UNB. Que trabalhos foram esses e quais as aplicações práticas de cada um deles? Foram quatro trabalhos em póster e dois trabalhos orais. Os trabalhos em póster foram desenvolvimento de células solares, utilizando nanopartículas semicondutoras de óxido de titânio, que sintetizamos em laboratório, junto com corantes das comunidades carentes, corantes naturais. Como assim, desculpa, corantes? Eles que fazem esses corantes? A gente extrae das sementas. Então, a gente teve um projeto de extensão lá na comunidade perto de Guayás, porque a gente trabalhou esse projeto faz uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, para ajudar as escolas e os mesmos professores, os mesmos professores, montar essa parte de extracção dos corantes e das sementas que se cultivavam lá perto, para extraer esses corantes naturais. E esses corantes naturais, e eu ajudei a montar os laboratórios nessas escolas, na escola occidental e outras. E esses corantes naturais, sustituímos os corantes sintéticos, que são os que se utilizam para fazer as células solares tipo diet, tipo células solares, tipo grátis. Então, a gente já tem um domínio, porque vem alunos do Instituto de Química, dois alunos do Instituto de Química que vão em gama da UNV. Então, somos um grupo multidisciplinário. São quantos alunos que você tem hoje? A gente trabalha com 20 alunos de diferentes engenharia, de diferentes cursos. Então, é uma equipe multidisciplinária. Além dos colaboradores pesquisadores que estão na USP, e o professor Ricardo da Universidade da Califórnia deles. E aí as comunidades carentes extraem os corantes e... A gente fez no princípio isso, eles cultivavam, a gente pegava as sementas ou as folhas, e a gente começou nessa escola occidental. Atualmente, dois alunos que trabalharam esse início desse projeto conosco, com uma bolsa de extensão, agora são nossos alunos na Facultad do Gama. E porque nós tínhamos bolsas para ajudar também a professores de escolas, então a gente aproveitou tudo isso para trabalhar esse projeto de nanotecnologia aplicado com desenvolvimento sustentável. E isso nos deu muito bons resultados, com uma eficiência ótima, porque sustituímos também o solvente etanol, por dimetil sulfóxido, que é menos volátil, e a estratégia de nós mesmos sintetizar os materiais semiconductores e fabricar tudo. Desde o sustrato, que antes se importava, nós fabricamos atualmente. O que barateia os custos além de... Barateia os custos e proteja o meio ambiente também, porque é natural. E adicionamos atualmente grafeno, que estamos sintetizando, já em nosso laboratório, com apoio também de uma universidade de Lima, uma professora que colaborou na estratégia de produzir grafeno, que é muito mais caro, mas que aumenta a conductividade da célula solar. Se antes comprávamos 100 miligramos de grafeno em 100 ml de água, 3 mil reais, atualmente nós produzimos isso, a partir do grafite do Brasil, que uma empresa nos deu. Que coisa bacana. Parabéns, de verdade. Então, quer dizer, esse grupo no todo tem três faculdades envolvidas, os seus alunos e mais os professores das escolas que participam juntos. Atualmente, esse projeto finalizou, não é? E já não temos continuado, por falta também das bolsas que foram diminuídas. Esse foi um dos trabalhos, não é? E os outros dois? O seguinte trabalho foi sobre o desenvolvimento de nanosponjas de grafeno para capturar o petróleo quando tem um basamento no mar. Então, o aluno Diego e Luís, eles sintetizaram o grafeno, que nós sintetizamos, aplicamos para a célula solar, aplicamos para essa nanosponja que construímos. Então, essa nanosponja, se você coloca, quando tem um derrame de petróleo no mar, ele só capta o petróleo, suga o petróleo e deixa toda a água completamente limpa. E depois a gente tem como recuperar esse petróleo, não? E continua usando a nanosponja. Inicialmente, esse projeto foi iniciado na Universidade de Raiz, usando nanotubo de carbono. Mas, como nós fabricamos o grafeno, a gente está conseguindo excelentes resultados. Essa nanosponja ainda não está em nível industrial, não? Não. A gente está trabalhando agora para ver uma possível viabilidade a nível industrial. De uma parcela, não? Pois, os avaliadores dos trabalhos, que são trabalhos de TCC de meus alunos, são geralmente colegas da Agência Nacional de Petróleo, a Petrobras. E eles estão dando as dicas para a gente continuar. Então, existe uma possibilidade de que isso se torne industrial, não é? Exatamente. Já existe isso no mundo ou no Brasil? Existe a nível semi-industrial, mas como eu já falei, mas não aqui no Brasil. No Brasil, não? Não. Seria pioneiro, não é? Já. E qual o outro? O outro foi sobre a membrana com nanopartículas de ferro para a retenção do sulfeto de hidrogênio que se encontra no biogás. Aquele que você falou no começo. Aquele que eu falei no começo. Exato. Então, essa membrana retém quase todo o sulfeto de hidrogênio e fica só o metano e o CO2. Atualmente, estamos trabalhando para separar CO2 com frascos lavadores e só gerar biometano que, provavelmente, seja misturado com GLP. E já tinha uma aplicação nos carros mesmo, como combustível. Que bacana. E o quarto e o último trabalho? E o outro foi sobre... A gente tem engenharia aeroespacial e foi por uma iniciativa dos alunos de engenharia aeroespacial que me pediram um trabalho. Então, eu trabalhei em um projeto em uma empresa. Eu trabalhei em várias empresas, aliás. E sempre gostei de inovar. Então, nessa empresa me contrataram porque tinha um projeto de reciclagem das caixas de Tetra Pak. Que as caixas de Tetra Pak tem celulose. Tem um filme que é alumínio com polímero. Então, celulose, a gente tem um projeto de gerar etanol de segunda geração ou compósitos. E o filme que tem o polímero e alumínio. Desse filme, a gente recupera o polímero que vira PET e vira parafina. E essa parafina se usa como combustível para foguetes. E alumínio que a gente recupera boa parte e a gente consiga nanopartículas de óxido de alumínio. E isso da caixa de Tetra Pak. Caralho. Ou seja, tudo se aproveita. Isso. Então, atualmente, a gente não só está trabalhando já no foco das nanopartículas altamente térmicas. E estamos aplicando, adicionando já na parafina que os alunos usam no combustível de foguetes, que normalmente compram da Petrobras, outro tipo de nanopartículas. E nesse trabalho apresentamos já uma comparação de resultados com nanopartículas de alumínio e nanopartículas de óxido de titânio. Então, e todos os alunos estão trabalhando, atualmente simulados. E esses funcionam trabalhando. E isso a gente continua com a colaboração de dois professores da área de aero espacial, que a gente vai testar em breve nos foguetes. E os dois trabalhos orais que me faltava mencionar, que foram sobre a célula solar, por la que acho que ganhei o prêmio, e o nanosensor, que foram os trabalhos orais de 30 minutos, da exposição minha para... A célula solar também foi aquela que você falou no começo. Exatamente. Você foi uma das fundadoras desse campus voltado às engenharias no Gama. Que desafio vocês enfrentaram, enfrentam, né? E como é que foi o início desse trabalho? Isso. Há quanto tempo começou? Eu cheguei na ONV como professora visitante em 2007, e participei, efetivamente, na colaboração, quando os professores fundadores me solicitaram para introduzir disciplinas. E depois me entreguei, digamos, em corpo e alma para ir junto a eles e ajudar o início desse projeto. Foi dando aula em um estádio, em um fórum, com tremendas limitações, mas foi um início muito bonito, muito lutador. Eu sempre leio muito sobre a obra de Darcy Ribeiro e toda a história e a batalha que ele teve para deixar esse legado da ONV, né? E penso que para o Brasil mesmo, né? De uma educação mais justa, né? E que nos encamine a um país em crescimento. Então, e ele colaborou incluso com a reforma educativa em meu país. E minha família, que é muito culta, então ele tem uma admiração enorme por Darcy Ribeiro. Então, eu acho que a estratégia de ir em gama e atraer alunos de todos os cantos para optar por umas novas engenharias, né? Eu acho que é um legado e uma continuação da obra do mestre Darcy Ribeiro. Foi isso. Não tínhamos laboratórios. Com o professor Alessandro, a sugestão foi alugar um galpão para começar. E foi uma árdua tarea junto com alunos. No galpão encontramos de tudo, matando insectos e tudo, pintando tudo. Uma aventura. Foi uma aventura. E agora como é que está? A gente agora está com o professor Rander, que tomou conta já e ajuda, porque eu sempre tenho que ver na estratégia dos projetos que nos ajudem a manter, não? Isso. Mas está, acho que tudo encaminado para que esse legado continue crescendo na Merced. Mas temos formado muitos bons alunos. Alguns estão fazendo mestrado na China, outros evoluíram, outros conseguimos emprego. E atualmente estamos aí com os desafios para eles continuarem. Você já me falou, mas quem são os parceiros da UNB? A Universidade da Califórnia, né? Sim. Eu estudei com o professor Ricardo Castro. Ele nasceu aqui em Brasil, mas ele estuda na Universidade de São Paulo. E ele é uma pessoa muito humana e ele sabe das grandes dificuldades que temos. Então, ele sempre me assinou as cartas de referência para eu ganhar os projetos da CNPq. Então, tem pessoas que não estão aí, mas que tem me ajudado muito. Tanto o professor Ricardo na Califórnia, como a professora Guangi na Escola Politécnica da USP. Porque são, eu acho que além de ser bons pesquisadores, são pessoas humanas que entendem que a oportunidade de desenvolvimento, de um bom aprendizado, que dê os recursos para o aluno orientar e ver seu futuro, é o que precisa do país. Então, eles me ajudam muitíssimo. Então, professora, muito obrigada pela sua entrevista. Você realmente é um exemplo de uma pessoa que une ciência, sustentabilidade, o lado social. Muito obrigada, foi uma ótima entrevista. Ok. Eu tenho muito a agradecer, principalmente na esperança, né? Que tudo evoluya para melhor, que o país melhore, que a ciência e tecnologia sejam apoiados. E que tenhamos um futuro muito grande. Assim esperamos todos nós. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti